Bom, a câmera desligou, descarregou a bateria, eu nem tinha percebido, mas eu já tinha, acabei fazendo os pestilos da rosa sem que estivesse gravando. Ó, mas é assim que eu fiz, eu peguei o cantinho do pincel, só um pouquinho de branco bem na pontinha e fui colocando assim, uns pontinhos e na outra assim também. Aí posso pôr mais uns aqui e foi assim que eu fiz, e a câmera acabou descarregando, desligou que eu nem percebi, mas é simples. Agora aqui, diluindo um pouquinho de verde e pântano com aquarela, né, deixando mais aguadinho para fazer um acabamento. E eu vou acrescentar um pouquinho só de preto, só para ficar um pouquinho mais forte. Bom, aqui eu vou fazer logo esses botãozinhos. Vou pôr um pouquinho de clareador, aí um clareador em color, um pouquinho de aquarela. aqui por baixo do... Tô passando, como fala, no fundo do botãozinho. Agora eu vou pegar um pouquinho de verde... Bom, como já tá bem obedecido, o verde mineral não tá muito pastoso. Então, eu vou fazer aqui o botãozinho, ó, eu pego sujo do lado do pincel. Vamos ver se isso aqui vai... Acho que eu vou trocar por um outro mais estreito para ficar melhor. Esse aqui, por mais que eu aparei, mas não ficou tão legal. Bom, acho que isso aqui deve ser o número... Número 4 por aí. É, acho que o número 4 mesmo. Cerdas macia, o sujo do pincel de um lado só. Olha, eu ponho aqui para baixo, para o lado de fora. E vou puxando para fazer o botãozinho, terminando de ladinho. E dou uma espanadinha. Agora eu pego um pouquinho do verde pântano. E passo do outro lado. E venho trazendo também... Até encontrar na outra pontinha. Vou dando uma espanadinha. E vou pegar desse mesmo verde pântano aqui, ó, de um lado só. Aí só ponho aqui, dá um... Faz um pontinho. E agora aqui o verde mineral também. Lá de fora. E subindo. Dando uma espanadinha. Agora vou pegar o verde pântano. A misturinha aqui já tá com um pouquinho de preto. E passo do outro lado subindo também. Espanando. E não fechando tudo. Cortinho. Aí eu pego de um ladinho de novo. E ponho com o sujo para baixo. Faz aquela bolinha. Vou espressar um pouquinho mais esse outro ladinho. E assim eu posso tá criando também mais botõezinhos. mesmo sem ter riscado. Posso passar um color aqui. Mesmo com o pincel sujo. Vou pôr um outro aqui. Olha, eu vou fazendo aqui por um mesmo. Sem precisar riscar. Mas pra vocês já vou deixar com risco. Já com o botãozinho. Olho sujo do lado de fora. Começando de baixo. Subindo pra cima. O outro lado. O verde pântano. Aquela misturinha. Com o sujo do pincel lá de fora. E subindo. Aí dá uma espanadinha. Sem fechar tudo. E aqui agora pro lado de cá. Eu vou com o verde mineral de novo. Começando aqui de baixo. Com o sujo do pincel lá de fora. Subindo pra pontinha. Agora eu pego o verde pântano. Com a mesma misturinha de novo. E do outro lado. Fazendo a mesma coisa. Aí dá uma espanadinha. Aí faço pontinho aqui embaixo. E aqui no outro também. E posso tá criando também. Bom, eu vou usar o maravilha. Um pouquinho de maravilha. E vou fazer aqui uma manchinha com maravilha. Vou fazer uma outra desse lado de cá. Agora eu vou pegar um pouquinho de lilás. Vou pôr um pouquinho só na ponta. Um pouquinho na outra ponta de cá. Agora eu lavo meu pincel. E pego o verde mineral. Ó, o sujo de um lado pra baixo. Aí eu venho pro ladinho. E subo. Do outro lado eu vou pegar o verde pântano. Com o sujo do lado de fora. E subo também. Um descurecidinho embaixo do outro. E aqui eu faço... Um descurecidinho embaixo do outro. Que fica embaixo. Aqui também, agora o verde mineral. Dou uma puxadinha do lado. E vem subindo. Fechando. Agora, com o verde pântano. Encontrando com o outro. Vamos dar esse aqui um pouquinho mais. Pra ficar maior igual o outro. E vou pegar agora. Tá um pouquinho do... No color. Com aquarela. Bom, esse tá pra cima. Esse eu vou fazer pra baixo. E agora eu venho com o verde mineral, igual fiz os outros, né? Ó, o sujo pro lado de fora, de baixo. Vindo pra ponta. Agora, o verde pântano. Vou fazer a bolinha de baixo. Agora, aqui, o verde mineral desse lado. Subindo. E o verde pântano. Do outro lado. Subindo, encontrando as pontinhas. Agora, aqui, eu faço a bolinha. Vou atingir aqui pra... Deixa eu... Ah, esqueci de fazer aqui. O outro aqui, ó. Ah, esqueci como que fala. Tá entendendo? Agora, eu vou pegar um pouquinho de branco. E vou... Por aqui, nesse verde. E também, nesse outro. Aqui também, com o sujo pra baixo. E agora, aqui, com o sujo pra cima. Vou dar um pouquinho de luz aqui. Aqui nesse outro também. Aqui também. E agora, eu vou pegar o meu pincel filete. O novo. Pra hidratadinha na água. Deixa eu ver aqui. Tem que ficar o frigirinho ali. Tá. Tô invertendo as tampas aqui das tintas. Bom, agora eu vou pegar aqui... Essa tinta diluída aqui. Esse verde de pântano mais preto. E vou puxar aqui... Os talinhos. Isso, vocês podem puxar aleatoriamente. Não há necessidade de risco. E fazer aqui um... Um zarabesco. Pega tinta com o pincel rodando. Tem que ficar sempre olhando a câmera aqui. Pra ver se não vence o tempo dela aqui. Eu acabo gravando sem... Aliás, acabo pintando sem estar gravando, né? Esse aqui eu vou passar... A talinha dela aqui. E... Tem... A talinha da BP. Des righteousness. Tem que ficar os meus problemas. O biasbreu é... Tem que ficar os meus什麼us... Vamos aqui fazer os talinhos das folhas. Vamos lá. 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 Eu vou tá usando agora cor pink. Pra mim tá fazendo essas florzinhas. Bom, vou usar esse mesmo pincelzinho. E vou fazer aqui as pétalas. E vou fazer aqui as pétalas. Olha, eu pego o pincel de lado, dou apertado em cima e venho trazendo, afinando as pétalas. E vou fazer aqui as pétalas. E vou fazer aqui as pétalas. Ou essa tá mais de lado. Vou só pôr. Olha só onde é que tá esse bichinho aqui fazendo a piseira na beira da câmera. Vou fazer umas manchinhas. E uns batidinhos. Pra ficar mais legal essas florzinhas. E vou fazer uma bem aqui também nesse meio dessas folhas. Já vou levantar todas elas. E aí. 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 aqui também bom, agora eu vou usar o que se fala é rouge acho que é isso mesmo acho que é rouge mesmo vocês lendo fica melhor tem saber que tem muitas coisas aqui tá escrito de um jeito se pronuncia de outro e eu sou meio atrapalhada pra entender essas coisas agora eu vou usar a cor rouge, vou puxar um pouquinho a pétala da ponta pra dentro dando umas iluminadinhas ainda usando o mesmo pincel e aí 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 não sei bem como se diz nem acho que eu tô pagando o mico falando errado eu acho que tô pagando o mico é nada tô pagando é um gorila e aí 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 e algumas eu coloco e esse rouge que é a cor mais clara só De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. De um lado e o outro deixando mais escuro. Vamos lá. Vamos aproveitar a mesma tinta, só que eu vou mudar o pincelzinho no zero com a saída mais curtinha e mais fininha para me fazer o nome. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou dar uma iluminadinha com os pontinhos de branco aqui em cima do amarelo ouro. Vamos lá. 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 Cada vez dando mais um setoque, vou dar um pouquinho de luz aqui com um pouquinho de branco. Deixa eu ver onde mais. Aqui. Aqui também. Vou dar uma esponadinha aqui nessa dobrinha. Aqui também um pouquinho mais de luz com branco. Vamos lá. 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 Bom, aqui agora eu vou dar mais uma retocadinha aqui, com o Maravilha. Essa outra também, que agora ela já tá sequinha, tá bom pra ser retocada. Então, vamos lá. Deixa eu pôr um pouquinho de branco. Algumas plantinhas, as pétalas, essas florzinhas. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Que é bem melhor. Amém. Amém. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, reforçando, não esqueçam de compartilhar. Compatilhe bastante. Pra que mais pessoas Sejam alcançadas Assim como vocês estão aprendendo Acho que tem muito mais gente também Que tem vontade de aprender E até o próximo vídeo Tchau